Olá, alunos! Vamos agora para a nossa 49ª aula e hoje nós continuaremos aí com um assunto que estávamos já trabalhando na aula anterior, que são ali os elementos composicionais de um gênero discursivo literário que a gente chama de sinopse e também de resumo, certo? Relembrando a todos vocês que estão conseguindo acessar o aplicativo, o Google Classroom, de sempre se lembrar de clicar lá naquele link para validar a presença de vocês durante a aula. Não somente validar a presença, mas também é importante vocês fazerem os exercícios, assistirem as videoaulas e reler os slides apresentados pelos professores. São formas aí de vocês estarem se apropriando desses saberes historicamente construídos, né? São formas de realmente efetivar o aprendizado de vocês, né? Então não basta só clicar para validar a presença, até porque o professor depois vai perceber, né? Que o formulário de respostas das questões não chega para ele, né? E aí ele percebe que o aluno não está fazendo as atividades. Então sempre importante fazer as atividades, pensar ali o enunciado e as possibilidades de resposta, ok? Então parabéns para quem já está aí com os materiais organizados, né? Espero que já tenham pego lá o caderno, o lápis, a borracha, né? A caneta, o bloco de anotações, enfim. E vamos começar a nossa aula de hoje, tá? Então mais uma vez a gente vai aprofundar um pouquinho o sinopse resumo e hoje vai ser proposto aí um exercício para que vocês transformem um resumo em sinopse, né? Então vocês vão fazer a transcrição de um texto que é um resumo em uma sinopse. Na aula passada foi solicitado o contrário, né? Era para vocês transformar uma sinopse em resumo, certo? E aí vocês perceberam que a sinopse, ela traz palavras ali que não necessariamente precisam estar contidas no resumo, né? Porque a sinopse tem uma intenção de atrair o público para consumir aquele determinado produto cultural, né? Consumir, assim, entre aspas, no sentido de assistir, de ouvir, né? Ou de ler, ok? Então a gente vai ver agora uma sinopse, um exemplo aqui de novo, certo? Do Jurassic Park, né? Muitos de vocês conhecem. Então diz lá, um parque construído por um milionário, Richard Atteborough, tem como habitantes dinossauros diversos, extintos há 65 milhões de anos. Isto é possível por ter sido encontrado um inseto fossilizado, que tinha sugado sangue destes dinossauros. De onde pôde-se isolar o DNA, o código químico da vida, e, a partir deste ponto, recriá-los em laboratório? Mas o que parecia ser um sonho se torna um pesadelo, quando a experiência sai do controle de seus criadores. Resumo. John, o idealizador do Jurassic Park, convida seus netos e alguns cientistas para uma visita até a ilha, onde poderão avaliar o projeto antes deste ser inaugurado. Chegando lá, o contato com os funcionários já deixa transparecer que nem tudo é perfeito como o John quer que pareça. Certo? Então a gente tem aqui uma linguagem mais clara, mais objetiva, mais sintetizada da obra. Mais exemplos aqui de sinopse. Olhem lá. Didi, o caçador de tesouros. O mordomo Didi e o filho de seu patrão encontram um mapa que pode levá-los a um carregamento de ouro perdido desde a Segunda Guerra. Resumo. Didi é um mordomo, pai de Pedro, um jovem menino. Ambos acham um mapa entre duas folhas de um velho álbum fotográfico, que os levam a um escondido hotel em São Paulo. Perceberam? Então existem aí algumas diferenças entre sinopse e resumo. Agora vamos para um exercício. Observem aqui o enunciado. Quais são as diferenças percebidas entre resumo e sinopse? Observem ali o textinho que está ali para a gente analisar. Didi é um mordomo, pai de Pedro, um jovem menino. Ambos acham um mapa entre duas folhas de um velho álbum fotográfico, que os levam a um escondido hotel em São Paulo. Agora o outro fragmento de texto. Didi, o caçador de tesouros. O mordomo Didi e o filho de seu patrão encontram um mapa que pode levá-los a um carregamento de ouro perdido desde a Segunda Guerra. Percebam que o segundo texto só tem um parágrafo, uma única frase. Certo? E aí, quais são as diferenças? Um tempo para vocês pensarem. E aí, quais são as diferenças? 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 Verificando, pessoal, então, quem acertou? Olha lá. Então, na correção, né? É uma correção, né? E aí, quais são as diferenças? Então, no resumo, né? é o que é mais atrativo, né? E? frases ali que são frases de efeito sinestésico. O que é um efeito sinestésico numa frase? É aquele efeito que tem por objetivo sensibilizar o leitor, sensibilizar a pessoa que vai ler, desencadear nela determinadas emoções. Então lembrem-se lá de que na sinopse tem essa característica de fazer ali meio que uma propaganda no sentido de motivar a pessoa para o consumo dessa obra cultural que está sendo anunciada. Lembrando que o produto cultural se refere aos elementos da nossa cultura. Então pode ser ali um cinema, um filme, um teatro, uma peça teatral, conforme a gente já viu, espetáculo musical, livro, conto, crônica, enfim. Então uma obra literária ali, um produto cultural, artístico, a gente pode ter uma sinopse e pode ter também um resumo. Então veja lá que a sinopse, ela traz informações mais expressivas, que motivam para assistir ao filme. Eu vou retornar aqui para a gente comparar de novo a diferença entre sinopse e resumo. Então observem aqui no primeiro texto. Olha lá quais serão os elementos que motivam o público. Então diz lá, Didi é um mordomo, pai de Pedro, um jovem menino. Ambos acham um mapa entre duas folhas de um velho álbum fotográfico, que os levam a um escondido hotel em São Paulo. Então ficam faltando informações, ficam várias lacunas ali para o leitor tentar preencher, que geram essa expectativa. Então o que será que vai acontecer nesse hotel que fica escondido em São Paulo? Por que esse hotel está escondido? Por que esse hotel não está revelado, não é um hotel comum, que todas as pessoas possam ter acesso a essa informação de onde fica esse hotel? Então existem ali alguns elementos composicionais que provocam no leitor, que sensibilizam ele para imaginar, para desenvolver ali uma imaginação e tentar preencher determinadas lacunas. O segundo texto, pessoal, que está aqui com uma caixa negritada, o que que diz lá? Didi, o caçador de tesouros, é o título. E na sequência, o mordomo Didi e o filho de seu patrão, encontram um mapa que pode levá-los a um carregamento de ouro perdido desde a Segunda Guerra. Então ali é um texto bem curtinho, bem sintetizado mesmo, que permite perceber essa diferenciação entre resumo e sinopse, certo? Vamos agora ler o texto dos slides seguintes sobre o filme Transformers. Transformers, alguns de vocês já conhecem, já tiveram a oportunidade de assistir. E eu vou pedir para vocês prestar atenção nas palavras e expressões utilizadas pelo autor e responder a próxima questão, né? Então observem atentamente o texto ali nos elementos linguísticos, né? As expressões utilizadas pelo autor, né? Quais dessas palavras, quais dessas expressões que realmente podem provocar esse efeito sinestésico no leitor, né? Lembra que sinestesia, ela mexe com cinco sentidos da pessoa, né? Que são olfato, audição, paladar, gustação e visão, né? Então, geralmente quando eu quero cativar o público para assistir determinada obra cultural, eu tenho que tentar mobilizar ele, né? De alguma forma fazer com que eu desencadeie nele alguns desses cinco sentidos, né? Ou eu faço com que ele abra um campo de imaginação, tentando adivinhar ali o que vai acontecer na sequência, né? Ou eu produzo um texto para que me mobilize ali alguns dos outros sentidos como a audição, o paladar, enfim, né? Então tem que motivar, persuadir para que ele realmente se sinta interessado em assistir essa obra, né? Ou ler, enfim, certo? Então vamos ver lá como que essa linguagem persuasiva pode se manifestar ou não nos textos. Vamos ler mais um slide aqui que traz aqui um texto para a gente analisar. Olha lá, o último cavaleiro quebra os principais mitos da franquia Transformers e redefine o que significa ser um herói. Humanos e Transformers estão em guerra. Optimus Prime desapareceu. A chave para salvar nosso futuro está enterrada nos segredos do passado, na história escondida dos Transformers na Terra. A esperança de salvar nosso mundo cai sobre os ombros de uma aliança improvável. Cadê Eager, Mark Weylberg, Bumblebee, um Lord inglês, Sir Anthony Hopkins e uma professora de Oxford, Laura Haddock. Chega um momento na nossa vida que todos somos chamados para fazer a diferença. Em Transformers, o último cavaleiro, os caçados são heróis. Os heróis se tornarão vilões. Apenas um mundo sobreviverá, o deles ou o nosso. Vamos para um testezinho agora, pessoal? Olha lá, primeira questão. Observe o início do texto. O último cavaleiro quebra os principais mitos da franquia Transformers e redefine o que significa ser um herói. É possível perceber que trata-se apenas de um resumo ou trata-se de uma sinopse que sensibiliza os interlocutores para despertar sua curiosidade. Um tempo para vocês fazerem mais esse exercício e a gente já volta. 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 A gente 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 volta. Vamos lá. Vamos lá. E aí, galera? Vamos ver quem acertou? Olha lá. Então, pelo fragmento do texto que nós temos aqui, que diz lá, o último cavaleiro quebra os principais mitos da franquia Transformers e redefine o que significa ser um herói. Então, por esse fragmento é possível perceber que se trata de uma sinopse. Por quê? Porque sensibiliza os interlocutores para despertar sua curiosidade. Então, de que forma que ocorre essa redefinição, esse ressignificar do olhar para o que significa ser um herói? Que tipo de herói que é esse? Será que ele é um herói no modelo que nós estamos acostumados, aquele que vem para salvar as pessoas de determinada situação? Ou será que é um anti-herói? A gente tem na literatura essa possibilidade, que também se manifesta no cinema, quando a pessoa que elabora o roteiro do filme, o diretor do filme, enfim, vai lá e seleciona lá uma obra da literatura, que pode ser um romance, uma crônica, um conto, e transforma num filme, numa produção cinematográfica. Então, a gente tem a releitura dessa obra. E, às vezes, ao transcrever ali de um texto literário para uma obra cinematográfica, ocorrem várias adequações a um novo contexto de produção artística. E nessas adequações a gente pode ter ali um herói sendo transformado em anti-herói, e vice-versa. Então, existem aí as releituras que são feitas para adaptar para aquele contexto que a pessoa, o autor ali, idealizou. Ok? Então, parabéns para quem acertou essa questão aí. Vamos ver agora, de novo, retomar a diferença entre resumo e sinopse. Certo? Então, no resumo, o resumo sempre tem a intenção de apresentar de uma forma sintetizada os principais pontos de uma obra. Então, a gente viu no começo da aula, eu expliquei para vocês que o resumo, ele traz as principais ideias abordadas num determinado assunto. Nesse caso aqui, a gente está falando de produto cultural. Certo? Mas, se o resumo se refere a um texto elaborado por alguém, e esse texto pode ser de qualquer área do conhecimento, pode ser lá um texto do campo da medicina, da biologia, da história, enfim, quando é solicitado que você faça o resumo, então você tem que tomar o cuidado de perceber quais são as principais informações que estão ali, trazer essas informações para o teu modo de falar, o teu modo de contar, o teu modo de escrever. Então, você vai ser o autor e não o copiador do texto original. O que significa ser um autor? Significa que você vai trazer as informações principais para o teu repertório linguístico, da forma como você narra os fatos, e você vai escrever com a sua autoria, com a sua originalidade na criação das palavras. Só que o resumo, ele tem um detalhe, pessoal. Ele não permite que você traga ali a sua opinião. Então, quando você é solicitado a fazer um resumo de um texto, de qualquer área do conhecimento, nesse resumo você traz, sim, as suas palavras, o seu modo de expressar, mas tendo fidelidade àquilo que está escrito ali. Você não pode trair, digamos assim, o texto. Não pode trazer elementos que não estavam contidos no texto, porque senão daí deixa de ser resumo. Se você é solicitado a fazer, por exemplo, um texto dissertativo, aí sim, num texto dissertativo argumentativo, que são os textos de opinião, você pode se posicionar, dizer o que você pensa de determinada situação, inclusive você pode contra-argumentar, geralmente esse posicionamento, esses contra-argumentos num texto dissertativo vão parar lá no último parágrafo do texto, que é o parágrafo final, onde você traz a tua autoria e o teu posicionamento, que você pensa a respeito do assunto. Isso é diferente do resumo. Então, no resumo, você não pode trazer a tua subjetividade. O que é a tua subjetividade? É aquilo que você pensa, é a sua opinião, é como você vê e sente os fatos. Não pode inventar situações novas que não estão ali contidas no texto original. Tem que ter essa fidedignidade, certo? Então, centra aí no resumo. Você é fiel ao que está escrito ali, apenas sintetiza, faz uma síntese, traz ali as informações principais e com bastante objetividade, com bastante clareza para que o leitor compreenda as suas ideias. O leitor não está ali, muitas vezes, com você para dizer, olha, eu não entendi essa parte aqui, essa frase, o que você quis dizer com isso? Por isso é sempre bom fazer um rascunho, né, quando você é solicitado a fazer um resumo e, na sequência, você mesmo dá uma lida e verifica quais partes do teu texto têm que ser reescritas, quais partes estão repetitivas. As ideias não podem estar repetitivas num texto de resumo. ele tem que ter bastante concisão, tem que ir direto ao ponto e não ficar repetindo ideias que já foram colocadas ali em alguma parte do texto, certo? Então, tem essas características aí. Já a sinopse, né, que hoje a gente está fazendo essas comparações entre resumo e sinopse, ela tem a intenção de despertar o interesse pela obra original através de um breve resumo. Então, a sinopse contém o resumo, mas traz ali algumas frases de efeito sinestésico, né, para desencadear alguma das sensações, algumas das impressões sensoriais no leitor, né, para que ele se sinta motivado a querer assistir, ler, né, ou ouvir ali a obra que está sendo anunciada, certo? Perceba também que a sinopse deve despertar curiosidade em relação à obra original, né, e observações. Justamente pelo objetivo de despertar o interesse do interlocutor pela obra, a sinopse não revela o desfecho da história. Olha, esse é um dado novo que a gente ainda não tinha discutido, certo? Então, por exemplo, se eu quero que você assista a um determinado filme e eu vou fazer uma sinopse desse filme, que graça vai ter se de repente eu colocar já tudo o que vai acontecer até o final, né? Então, geralmente, até quando as pessoas vão narrar verbalmente para a gente ali de uma forma mais espontânea, quando nós estamos conversando sobre filmes, né, se a pessoa que está, o nosso interlocutor tenta contar para a gente o final da história, a gente fala, não, não conta, não quero ouvir, porque se contar meio que perde a graça, né, porque o legal da arte, né, da arte cinematográfica, né, dos romances, dos contos, enfim, é gerar essa expectativa, né, na pessoa que está assistindo, né, ou lendo ali aquela obra literária, aquele produto cultural, obra cinematográfica, enfim. Então, para gerar essa expectativa, não pode contar o desfecho, certo? Então, na sinopse, a orientação é que não seja revelado o final do que vai acontecer, né, na obra que está sendo ali analisada, certo? Então, a sinopse é um resumo onde são apresentados o tema, né, o que é o tema? É o assunto que vai ser tratado, né, os personagens e como eles se desenvolvem durante a história de forma que convença as pessoas a lerem a história, certo? Já o resumo é uma apresentação sintética, né, é uma síntese e seletiva das ideias de um texto. Ela é seletiva, eu tenho que selecionar, eu tenho que escolher quais ideias serão apresentadas para o meu leitor, ressaltando a progressão e a articulação delas, né, então de que forma que o enredo, que as situações vão se desencadeando, certo? E no resumo devem aparecer as principais ideias do autor, conforme a gente já discutiu. Vamos agora ler aqui alguns fragmentos que foram extraídos do livro didático do sétimo ano. Então, aqui vocês têm Brandão Tone, né, Brandão Tone, vocês sabem aqui, já se trata de uma referência bibliográfica, né, que começou pelo último nome do autor, né, o nome dele é Tone Brandão e a gente tem aqui, né, uma referência que sempre começa pelo último nome, né, com letras maiúsculas. Aí vem na sequência o título, né, Aquele Tombo Que Eu Levei, terceira edição, publicada em São Paulo pela Editora Global em 2013. O livro conta a história de Guto, um garoto de 12 anos que é o melhor skatista do prédio e do bairro. Certo dia, ele leva o maior tombo de sua vida e tem a autoconfiança abalada. Também trata de suas competições de skate e de sua namorada, Sofia. E na sequência ali vocês têm uma ilustração da imagem da capa do livro, certo? Aquele tombo que eu levei, do Tone Brandão. Outra aqui, pessoal, olha lá, Bola no Pé. Então, é um fragmento aqui de um texto publicado pela Maria Alice Barroso, que é a autora, né, percebam que veio ali primeiro o último nome dela, conforme a gente já viu, exaustivamente, na sequência o título, né, Bola no Pé, São Paulo, também publicado pela Editora Global em 1996. Então, diz assim, O livro narra a história de Tião, garoto descoberto por um olheiro quando jogava uma pelada em campo de várzea na cidade parada de Deus, no norte do estado do Rio de Janeiro. O menino é levado para ser reserva no Flamengo, mas logo passa a titular, tornando-se ídolo nacional. No entanto, num jogo contra o Botafogo, uma fatalidade muda tudo. O que será que aconteceu com ele, né? Que fatalidade foi essa? Então, gera aqui uma expectativa no leitor, certo? Agora vamos para mais uma questãozinha. Observe a sinopse desse livro e localize os adjetivos. Então, eu vou pedir para vocês se lembrarem aí que adjetivos é aquilo que qualifica um substantivo. Lembra? Menino bonito, livro interessante, jogo de futebol chato, legal, enfim. Tudo que serve para qualificar, essas qualificações, elas podem ter um status positivo, mas também podem ter um status negativo, certo? Então, eu posso dizer a bola é estragada, né? Estragada é sim um adjetivo que se refere à bola, é uma característica dela, ou eu posso dizer a bola é top, né? Então, top vai ser esse adjetivo aí, é um atributo, uma característica positiva da bola, certo? Só para a gente se lembrar. Então, vocês vão ler aqui, ó, é o caneco de prata, né? Do João Carlos Marinho, que diz assim, a turma do gordo resolve entrar em uma disputa para ganhar um campeonato, cujos maiores vencedores são os alunos da escola do professor Giovanni, italiano fanático por futebol. Neste livro, a obsessão pelo futebol é levada ao extremo. Então, vocês vão localizar adjetivos aí nesse fragmento, ok, pessoal? Um tempo e a gente já volta para conferir. Música 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 Verificando então, galera, olha lá, acertou quem colocou que os adjetivos são. Prata, se referindo à cor do caneco. Nossa, professora, mas cor é adjetivo? Cor é adjetivo. Cor é adjetivo. Eu posso dizer, o meu jaleco é azul. Azul é uma característica, é um atributo do jaleco. Esse azul poderia também ser substituído por o meu jaleco é lindo, né? Se eu acho ele lindo, é um julgamento de valor meu. Ou alguém que não ache lindo diz, não, esse jaleco é feio. Então, feio, lindo, prata, azul, são adjetivos, né? Qualificam, né? E aí, é um jean, né? E a partir 적이거든요, é um julgamento de valor meu. o João é americano, o João é cubano. Então a gente tem esses adjetivos pátrios, que se referem à pátria da pessoa, que pode ser italiano, cubano, americano, australiano. Só que nesse caso aqui, italiano veio primeiro que fanático. E na língua portuguesa a gente tem que o substantivo vem antes do adjetivo, é diferente do inglês. Se fosse o inglês seria o contrário. Eu quero falar lá, garoto bonito, eu digo beautiful boy. Então vem primeiro o adjetivo, beautiful, para a palavra bonito, e boy, para a palavra menino. Beautiful boy, o adjetivo vem antes do substantivo. Mas na ordem da língua portuguesa, de acordo com a nossa gramática, a gente tem que primeiro vem o substantivo e depois o adjetivo. E às vezes vocês sabem que o adjetivo aparece com o status de substantivo. Ele deixa de ser adjetivo e passa a ser substantivo. Sempre que eu puder ali colocar um o ou a na frente. Certo? Então aqui, italiano, fanático, eu tenho o italiano, fanático. Então nessa frase, nesse contexto de enunciação, a gente considera que italiano adquire aqui uma função de substantivo, e fanático, ele é obcecado, ele adora futebol. Então fanático é um adjetivo. Certo? Aqui, observem também que nesse fragmento, nessa sinopse que a gente trouxe para vocês, aparece a palavra gordo. Então no início do texto diz lá, a turma do gordo resolve entrar em uma disputa para ganhar um campeonato. Então, gordo, normalmente é considerado um adjetivo. Eu posso dizer o menino gordo, o homem gordo, a mulher gordo, a menina gordo. Enfim, adquirindo o status de adjetivo. Só que nesse caso, eu tenho que a palavra gordo, ele foi utilizado aqui como substantivo. Para se referir a uma determinada pessoa, um menino aqui. Então nesse caso, gordo não é adjetivo. Nesse caso, ele é substantivo. Certo? Então a gente aprendeu o quê? Que às vezes as palavras que são adjetivos, elas podem cumprir com uma função de substantivo. Certo? De um nome, para nomear alguém. No caso aqui, a gente tem o gordo. A gente tem também como adjetivo pátrio, italiano, sendo utilizado como um substantivo. Porque o adjetivo que se referiu a italiano nessa frase, nesse contexto, foi fanático. Ok, pessoal? Então para a gente aprender também mais essas questões referentes à nossa gramática. Nem sempre as palavras são adjetivos. Às vezes ela é adjetivo, mas aí em um determinado contexto, numa determinada frase, ela passa a ser substantivo. Então vamos para um quiz agora. Vamos ler lá comigo. Vamos ler? Então olha lá. Haley, vou ler do jeito normal aqui da nossa língua portuguesa. Haley descobre que irá se mudar de Minnesota para São Francisco por causa do trabalho do pai. A menina tem 11 anos quando toma consciência de que irá passar por essa complicada transição. Haley enfrentará, portanto, duas mudanças. Uma externa, de cidade, e uma interna. O fim da fase infantil para a entrada na adolescência. Ao longo do filme, acompanhamos o desenvolvimento da menina desde o momento que ela sai da barriga da mãe. Assim que a pequena bebê é segurada no colo, vemos nascer também seu primeiro sentimento, a alegria. Logo a seguir, precisamente 33 segundos depois, aparece o medo e a tristeza. Outros sentimentos que a acompanharão durante o seu percurso. Mais tarde, se juntará a raiva e o nojinho. Outros dois afetos essenciais que disputarão o controle da sala de comando. Esse texto que você acabou de ler sobre o filme Divertidamente pode ser considerado do seguinte gênero. Alternativa A, resumo. B, dissertativo. C, sinopse ou D, notícia. Um tempo para vocês pensarem. E a gente já volta. E a gente já volta. Música 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 Vamos verificar então, pessoal. Então olha lá para a questão, retomando ela aqui. O texto que você acabou de ler sobre o filme Divertidamente pode ser considerado do seguinte gênero. Alternativa A, será que é só um resumo? É uma breve síntese? Uma breve exposição do que estava ali no texto? O que vocês acham? Tem como ter sido um texto dissertativo? Texto dissertativo que traz ali a opinião, os argumentos, os contra-argumentos do autor a respeito de um assunto? Será que trata-se de uma sinopse? Tem ali uma intenção de cativar o público para assistir determinado filme? Ou será que é uma notícia? Lembram-se das características da notícia? O que tem que ter numa notícia? Tem que ter onde os fatos aconteceram, o local onde eles aconteceram, quando eles aconteceram, uma data. Essa data não necessariamente precisa ser lá dia 9 de julho de 2015. Pode ser em julho de 2015, em agosto de 2018, mas tem que ter o quando aconteceram. Pode ser também, se quiser detalhar, às vezes de manhã, de tarde, de noite, tem gente que coloca até o horário dos acontecimentos na notícia. A notícia tem que ter também onde aconteceram, que local, quem estava envolvido, lembram? Quem ou o que estava envolvido na situação. Então, é onde, quando, quem tem que ter essas características e tem que se referir a um fato real que tem acontecido no dia a dia. Não pode ser algo ficcional, algo inventado pelo autor. Certo? Vamos ver. Essa daqui não estava difícil, tenho certeza que a maioria acertou. Marcou a letra A. Então, quem marcou a letra A, acertou, parabéns. Trata-se de um resumo. Agora vamos ver aqui, a próxima atividade solicita o seguinte, conforme nós já havíamos anunciado no início da aula, né? Então, vocês vão transformar o resumo abaixo em uma sinopse. Então, procurem usar adjetivos para atrair o leitor. Pode ser os adjetivos aqui, eu dei alguma sugestão, como a palavra emocionante, afetuosa, pacata, sentimental, divertidos. Mas vocês podem utilizar outros adjetivos também, certo? Então, aqui eu trouxe para vocês um resumo. Então, Hilley, 11 anos, descobre que irá se mudar de Minnesota, uma cidade tranquila, para São Francisco, por causa do novo trabalho do pai. Os personagens são alegres. O medo, a tristeza, a alegria, a raiva e nojinha. Vejam assim que esses sentimentos são os personagens que compõem ali o enredo do filme. Então, um tempo aí para vocês fazerem mais essa atividade de produção textual. E a gente volta na sequência. Música 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 Então, pessoal, quem mais ou menos escreveu, fez aí uma paráfrase, ou seja, um texto parecido com o que eu vou ler de proposta, de resposta, considera que acertou. Não necessariamente vocês devem ter utilizado as mesmas palavras aqui. Mas eu fiz uma proposta de correção para essa atividade assim. Então, um exemplo de uma sinopse para aquele resumo que a gente leu. Ficaria assim. Hilley é uma menina afetuosa de 11 anos que é retirada de sua pacata vida em Minnesota, quando seu pai arruma um novo emprego em São Francisco. Como todos nós, ela é guiada pelas emoções. Aqui representadas pelos divertidos personagens. Alegria, medo, raiva, nojinho e tristeza. Agora, esse elenco sentimental vai precisar se equilibrar para ajudar a garota a se adaptar à nova e emocionante vida. Então, observem que foram utilizadas ali as palavras, os adjetivos sugeridos. Certo? Vocês podem ter feito aí algo semelhante, que não estará errado. E é sempre bom vocês fazerem essas produções textuais, levarem a sério, porque escrever é um exercício. Não é uma tarefa muito fácil, porque a escrita é diferente da fala. Quando eu estou conversando com o meu interlocutor, numa linguagem verbal, oral, eu tenho a possibilidade da pessoa olhar para mim e dizer Oi, não entendi, você pode falar isso de novo? Explique em outras palavras. Ou a pessoa, às vezes, nem fala. Às vezes, uma expressão facial dela, de dúvida, já me indica que eu não estou sendo compreendido. Então, na fala, na interação face a face com o meu interlocutor, eu tenho facilidade de me expressar. Por quê? Porque se eu falar alguma coisa que a pessoa não entende, ela vai dizer Oi, não entendi. Ou vai fazer uma expressão facial que indica dúvida. Então, eu já sei que ela não entendeu e eu tento explicar novamente de outra forma. Agora, quando eu estou escrevendo um texto, uma outra forma de comunicação, eu estou produzindo um texto para um leitor que nem sempre ele está ali do meu lado. Na maioria das vezes, ele não está do meu lado. Então, eu escrevo para alguém. Eu tenho uma intencionalidade ali na elaboração do meu discurso. Então, vai chegar esse texto a esse alguém. E aí, como que essa pessoa vai compreender as minhas palavras? Será que ela vai compreender da forma como eu pensei, como eu queria que ela compreendesse? Será que a intencionalidade do meu discurso vai se cumprir da forma como eu objetivei antes de elaborar o discurso? Então, eu tenho que tomar um cuidado na hora de escrever. Por isso que a escrita é um exercício que tem que ser constante para que a gente possa desenvolver essa habilidade de bons escritores na língua portuguesa. Ok? Então, a aula de hoje eu acho que é isso. Aqui a gente tem as referências para que vocês possam consultar. Se tiver interesse em avançar nas leituras de resumos, de sinopses, ficam aí as fontes para vocês, certo? Agradeço imensamente a participação de todos. Na aula de hoje a gente aprofundou mais em sinopse e resumo, né? E vocês tiveram a oportunidade de fazer esse exercício de reescrita de resumo em forma de sinopse. Ok? E aí transcrever, né? Um resumo para uma sinopse. Parabéns aí por estarem acompanhando as videoaulas, né? Espero estar contribuindo com o aprendizado de vocês. Gratidão por tudo e fiquem em casa se puderem.